Assassin's Creed Codename Red tá chegando aí em algum momento aí do próximo ano, talvez, não sei, enfim, segundo os rumores, então. E nesse vídeo eu gostaria de comentar com vocês, né, fazer um apanhado de informações, comentando, falando, tudo o que a gente sabe até agora, seja através de informações oficiais ou rumores, né, também, pra que a gente fique na mesma página e a partir daqui, qualquer novidade que surgir, a gente venha fazendo vídeos separados, agregando. Bora! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez, obrigado pelo carinho, por estar aqui comigo, separando, né, mais um pouquinho aí do seu tempo pra estar aqui comigo hoje, falando de Assassin's Creed. Assassin's Creed Mirage acabou de sair, todo mundo já jogou, já platinou, ou uma grande quantidade de pessoas. Aqui no canal mesmo só tá faltando a platina, acredito que eu vá fazer. Mas a ideia, a questão, né, é que Codename Red agora é o que tá na mira de todo mundo, né? O novo grande título da franquia Assassin's Creed e que acredito brevemente aí ter alguma notícia. Não sabemos como, onde e de que jeito isso vai acontecer, mas acredito que não vai demorar muito. Como eu falei no início, esse vídeo eu quero comentar com vocês tudo que nós sabemos e, claro, se tiver alguma informação que eu não saiba, por favor, comente aqui depois que você assistir o vídeo pra agregar as pessoas que estiverem aqui, tá bom? Então, bora lá, vamos bater esse papo. Bom, Assassin's Creed Codename Red, primeiro, a gente não sabe se esse vai ser o nome do jogo mesmo, né? Mas é, finalmente, aí o jogo nipônico, o jogo japonês, o jogo oriental, que muita gente, eu também, todo mundo queria, né, na franquia Assassin's Creed desde muitos anos. E aí o Ubisoft perdeu o timing, porque, na minha opinião, Ghost of Tsushima chegou arregaçando e, na minha opinião, até hoje é o melhor jogo oriental que existe, tá ligado? Mas vamos ver onde o Red vai se diferenciar. Bom, tá chegando, é real, o jogo existe. Se nós olharmos, né, no LinkedIn, sabemos que o jogo, ele está em desenvolvimento desde 2020, né? Então, é possível que saia mesmo ano que vem. Mas vamos entender o que é isso, cara. Bom, Assassin's Creed Codename Red é o próximo grande jogo da franquia, como eu falei. E digo grande jogo, porque ele vai ser um RPG de mundo aberto, massivo, enorme, como Assassin's Creed Origins, Odyssey e Valhalla, tá? Não sabemos o quão grande ele vai ser, tá? Mas existem rumores que o jogo vai ter suporte de três anos, ou seja, ele vai coexistir até mesmo com outros lançamentos seguintes, provavelmente aí coexistindo com o próprio Assassin's Creed X, que ninguém sabe o que é, na verdade, até agora. Mas se vai ter três anos, então ele vai ser, sim, maior que Valhalla. O único medo que eu tenho é que esse jogo, ele seja todo fantasioso, como foi, por exemplo, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla. Isso é muito particular meu. Eu não gosto desse lance muito mitologia dentro da franquia Assassin's Creed. Mas eu acredito que Assassin's Creed Red vai ser aí nessa mesma pegada aí. Bom, o que nós sabemos sobre os protagonistas do game, né? É dito que o jogo vai ter, rumor, dois protagonistas, tá? Sendo um shinobi e um samurai. Ah, mas o shinobi mulher não dá aqui, não sei o quê. Galera, não importa. Se os caras querem até mesmo usar isso como enredo, tá ligado? Tipo uma mulã da vida, saca? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu tô super ok com isso e acho que é muito louco até eles pegarem um personagem que muitas das vezes ali não bate com o que tá rolando ali no momento, né? E colocar ele, por mais que o tema talvez fosse mais interessante com um do que com o outro. Eles são contadores de história. E aí eu acho que se eles quiserem, eles conseguem nos convencer do porquê, tá ligado? Não sabemos, mas aparentemente, pelo menos com a imagem vazada, né? Através de próprios funcionários da Ubisoft. Que na minha opinião não foi nada de vazamento. Na minha opinião foi proposital mesmo. Nós temos essa imagem que vocês estão vendo aí. Que essa aparentemente vai ser a protagonista shinobi. Shinobi, kunoi, ninja, sei lá o quê, tá ligado? Agora, aparentemente o nome dessa personagem é Naoi, né? A gente viu nos rumores recentes. É claro que isso pode mudar. Porque já mudou em Valhalla, por exemplo. E também em outros games, né? Então pode ser que até o lançamento do jogo isso possa mudar e o nome dela não seja esse mesmo. É sabido também, pelo menos pelos rumores, que a sua história vai ser uma história de vingança. Clichê? Pra caramba. Adoro. Demais, adoro. História de vingança sempre funciona em Assassin's Creed, cara. E é dito que, de alguma forma, o pai dela morre. Não sei ainda se é os templários que matam, mas provavelmente sim. E por isso ela tem ali todo o seu plano de vingança e começa. Não sei se é por isso que ela entra na ordem, nada. A gente sabe muito pouco. Existem pessoas com ricas informações, mas que não estão divulgando. Mas acredito que logo eles vão. E quando falarem a gente vai comentar também, obviamente, né? Mas isso é o que a gente sabe dela. E o outro que ainda a gente não tem imagem, não sabe nada sobre ele, né? É o personagem Samurai. O que nós sabemos vem de rumores. Que provavelmente vai ser aí um protagonista africano, escravo, que chegou no Japão. Todo mundo acredita, inclusive eu, que eles vão abordar a história do Yasuke de alguma forma. Não sabemos se é. Se for, é muito louco. Porque seria a primeira vez, né? Que jogaríamos com um personagem que realmente existiu. Mas não temos certeza disso, tá? Então o que nós sabemos até agora? Dois protagonistas. Não, provavelmente não vai ser o lance de escolha de sexo. Graças a Deus. Isso aí vai... Eu acho uma besteira dentro de Assassin's Creed. Pô, coloca o homem ou a mulher e canoniza e acabou. Tá tudo bem se for homem, tá tudo bem se for mulher, não tem problema. Cara, maravilhoso. Desde que tenha uma boa construção, seja um personagem interessante, acabou. Não importa o sexo do cara, da mina, não importa, tá ligado? Tem que ser bem construído. Mas eu acredito que dessa vez vai ser como em Assassin's Creed Syndicate. Onde nós tínhamos lá... Jogávamos, né? Um pouco com um, um pouco com outro. E em missões, nada a ver. A gente jogava com quem a gente queria, né? Espero que seja assim. E eu torço também pra que o gameplay seja completamente diferente um do outro. Um focando mais na furtividade. Outro focando mais no corpo a corpo e tal. Não sei. Vamos ver o que a Ubisoft vai nos mostrar. Ah, e eu tinha até comentado em alguns vídeos, né? Sobre a protagonista feminina ser do credo e o protagonista masculino ser do templário, né? Mas pelo que eu dei uma pesquisada aqui, não. Isso tá errado. Porque é dito também que o refugiado africano, ele conheceu o caminho do credo. Então os dois vão ser assassinos. E já corrigindo outra coisa que eu falei no vídeo anterior, não é oculto e não é ordem dos anciões. É assassinos e templários aqui já. Porque aparentemente o jogo vai se passar ali por volta de 1600 ali. Período Edo, alguma coisa assim. Eu não manjo muito de história, tá? Mas quem manjar pode comentar. Se eu não me engano é por ali. 1600 e alguma coisa. E ali já era assassinos. Já era templário. Então correção de um vídeo anterior onde eu falei ocultos e ordem dos anciões. Não, não é isso, tá? Já é assassino. Já é templário aqui. Uma coisa que estão comentando muito por aí nos rumores, leakers, insiders. É que o jogo vai ter grande foco em furtividade. O que pra mim é muito legal. Quando eu falo foco em furtividade, pessoal, não significa que você não tenha o corpo a corpo. Você vai ter o corpo a corpo, tá? Só que vai ter um foco maior em furtividade. Sei lá, mano. Algo como foi em Mirage, né? Em Mirage a gente tem lá... Pode combater, tal. Embora o combate seja horrível. Mas você pode lá combater. Mas o foco é na furtividade. Ou seja, se você fizer coisa errada, você vai ser punido por isso. As pessoas vão te ver. Você tem ali uma barrinha e tal. E é dito que esse game vai ter ainda mais foco na furtividade. Provavelmente pra protagonista que é a Shinobi ali, né? Eu acho que o Samurai não vai ser muito nesse estilo aí, não. Até pra poder mesclar o gameplay entre os jogadores e tal. Mas enfim. Um lance que eles comentaram que eu achei muito legal é que você realmente vai precisar estar escondido. As pessoas não vão poder te ver. Vai ter uma mecânica... Galera, rumor, tá? Vai ter uma mecânica onde você vai poder apagar tochas pra criar sombra pra você poder ir ali e ficar na Mocó. Como isso vai ser feito? Como vai ser? Cara, não sei. Eu espero que seja muito bom, né? Engine. O jogo vai ser feito na nova engine da empresa. Ou na mesma engine melhorada. Ou seja, uma versão mais atual pra nova geração. Então, esperamos que esse jogo realmente mostre a nova geração da Ubisoft. Nós temos visto com Avatar, temos visto com Star Wars Outlaws que os caras subiram o sarrafo. O negócio tá muito bonito, tá muito lindo, né? A gente tem visto os trailers, os gameplays, e tá lindo aquilo. Eu acho muito difícil Assassin's Creed, que é o carro-chefe dos caras, ser inferior àquilo. Espero estar correto. Mas entende-se que Assassin's Creed Codenome Red vai ser o primeiro jogo da franquia Assassin's Creed full nova geração. E na Engine, né? Que a empresa atualmente está usando pros jogos de nova geração. O que eu espero disso? Duas coisas apenas. Uma ambientação linda de morrer. E pelo amor de Deus, uma modelagem e expressão diferente. Melhorada. Não os bonecões de cera que a gente tem visto em Valhalla, em Mirage. Eu espero de verdade, em Far Cry's, né? Eu espero do fundo do meu coração que eles tenham melhorado isso. E que assim como nós vimos nas gameplays e trailers de Avatar e de Outlaws, Star Wars, que ambos serão nova geração, espero que Assassin's Creed Red também tenha esse mesmo cuidado, essa mesma qualidade. São duas coisas que eu quero muito, muito mesmo. Deus queira. Surgiu um rumor, certa vez, sobre Assassin's Creed Red, onde foi comentado que o ambiente, a ambientação vai ser destrutiva. Destrutiva? Destrutiva? Enfim. Vai poder destruir as coisas no cenário, tá ligado? Por exemplo, digamos que você esteja usando uma faca. Tudo que for possível quebrar com uma faca, você vai conseguir quebrar com uma faca no cenário. Digamos que você esteja usando um machado. Tudo o que, na vida real, você conseguir quebrar com um machado, no cenário vai ser quebrado também. Se isso for verdade, vai ser um diferencial absurdo. Porque, até então, nós nunca tivemos algo nesse nível de qualidade dentro da franquia Assassin's Creed. A gente nunca pôde realmente quebrar tudo o que existe no cenário que poderia ser quebrado originalmente com a arma que a gente tá em mãos. Tô muito curioso pra saber se isso é verdade mesmo ou não. Galera, tudo que eu tô falando aqui não é pra hypar ninguém. São informações, são rumores. E, é claro, a gente como é fã, a gente quer ver essas coisas e tal. Mas tenha sempre um pé atrás. A gente tem aprendido com os últimos lançamentos, ou melhor, desde muitos anos, né? Que com Assassin's Creed a gente tem que ter o pé no chão, porque muita coisa agrada e muita coisa desagrada também. Bem, então, peguem essas informações que eu tô dando, deixa guardadinho ali e tal. Não leva tudo pro coração, não, tá? Porque só vai ser legal mesmo a gente hypar e falar o NOSSA quando a gente vê, tá? Por hora, é só burburinhos. Então, tenha esse cuidado, tá bom? Pra não se frustrar depois. É importante, eu preciso aprender isso também. Quanto à furtividade ainda, né? Existem aí alguns comentários sobre esconder corpos, se esconder em grama alta. Mano, o lance de se esconder em grama alta sempre existiu. Não sei por que deram ênfase nisso, a menos que seja alguma coisa bem diferente do que a gente já viu. E eu não consigo ainda visualizar. Se você tem uma noção diferente do que possa ser isso aí, pode comentar também, não tem problema. E sobre esconder corpos, né? A gente também esconde corpos. Pô, no Mirage a gente faz isso também e tal. Mas talvez seja algo mais no estilo, sei lá, mano, Hitman. Então, Hitman, por exemplo, se você não esconder os corpos, as coisas ficam bem feias pro seu lado, né? Então, eu não sei o que eles... Por que eles enfatizaram esse lance de esconder corpos? Se vai ter um cuidado maior da IA dos adversários, que quando vê corpo, sai alertando todo mundo e sai procurando. Não sei, tá ligado? Vamos ver. Sobre o desenvolvimento do jogo, até então, né? A gente já sabe que o jogo, ele tá completamente jogável. Isso já foi comentado em diversos lugares, né? O jogo, ele já está jogável do início ao fim. E é como eu falei, eu não duvido. Porque se você for lá pesquisar o nome dos envolvidos no LinkedIn, você vai ver que tem pessoas trabalhando no game desde 2020. O que faz sentido, né? Um jogo aí de quatro anos de desenvolvimento, ok, beleza. O jogo, ele tá sendo desenvolvido pela Ubisoft Quebec, né? Que é a mesma empresa que desenvolveu Immortals Fenyx Rising, Assassin's Creed Syndicate, Assassin's Creed... O Odyssey, né? E por falar em Immortals Fenyx Rising, é dito, né? Os burburinhos aí. Que o motivo de Immortals Fenyx Rising 2 ter sido cancelado, colocado de lado, esperado e tal. É, sim, ter pego essa equipe e colocado no projeto Codename Red, né? Eu já falei sobre isso e eu acho que faz total sentido mesmo. Se realmente a empresa quer entregar algo diferenciado, algo melhorado. E pelo amor de Deus, sem bugs ou com poucos bugs. Bug vai ter, mano. É lógico que vai ter. Mas com menos que o normal, né? É realmente ter um número maior... Uma das soluções é ter um número maior de pessoas ali, de olho, fazendo, trabalhando em cima do projeto. Então faz sentido focar toda a equipe nisso, né? Se mais tarde Immortals Fenyx Rising vai... O 2, né? Vai sair ou não? A gente não sabe. Mas provavelmente isso só vai acontecer. A equipe só vai voltar pra ele depois que terminar o Assassin's Creed Codename Red. Já que Quebec, junto da Montreal, é o único estúdio, né? Fora a matriz, que desenvolve Assassin's Creed pra valer, né? Alguns anos a gente descobriu que os dois estúdios... Foi divulgado, né? Que os dois estúdios seriam os responsáveis por isso. Então eu acredito que é isso mesmo. Faz todo sentido, tá? E a data de revelação do game, algum trailer e tal... Galera, assim... Eu acredito que agora, né? É o momento da Ubisoft começar a mexer nisso aí. Estamos aí há dois meses pra finalizar 2023. E se o jogo for mesmo lançado em 2024, eu acho que ainda no finalzinho desse ano, numa TGA da vida aí, ou, né? No comecinho do ano que vem, eles já vão começar a mandar bala no marketing do game. Eu tô doente pra ver alguma coisa do jogo. Eu sei que uma cinemática é muito legal e as cinemáticas de Assassin's... Primeiro, são as primeiras coisas que são mostradas, né? Em anúncio, o que é legal e tal. Mas eu queria ver alguma coisa em game, cara. Eu tô doido pra ver alguma coisa em game desse jogo. Pra ver o quão bonito ou não ele está. É a primeira coisa, né? Mas eu acredito, sim, que a gente está aí há poucos meses, né? De Assassin's Creed Codinome Red ser realmente anunciado com uma cinemática ou um gameplay. Não sei. Eu acho que gameplay vem depois. Eu acho que cinemática vem primeiro. E eu espero que não demore tanto. Eu gostaria muito que fosse aí já numa TGA da vida. Isso aí seria maravilhoso. Seria lindo. Mas o mais provável mesmo é que seja no início do ano que vem. Onde o Codinome Red poderia ser diferente de... Vai ter comparação, claro, né? Com Ghost of Tsushima. Então, onde ele seria diferente e tal desse game? Caras, assim... Eu acho Ghost of Tsushima total Assassin's Creed. É o puro suco Assassin's Creed melhorado ainda. Porque os caras inventaram um combate lá que nunca tivemos em Assassin's Creed. E está muito foda. Não é à toa que é um dos meus jogos favoritos da vida, tá ligado? Porque é muito bom, né? E onde Assassin's Creed poderia se diferenciar? Galera, eu vou citar só uma coisa. Depois eu gostaria que vocês comentarem. Claro, isso tirando a lore, tá, pessoal? Tirando a lore. Porque toda vez que eu falo que Ghost of Tsushima é Assassin's Creed, a galera... Ah, nada a ver porque a lore... Galera, não estou falando de lore. Falo de mecânica, tá? Estou falando de mecânica, tá? Quanto a lore, obviamente, é diferente. Nada a ver. Não viaja, tá ligado? Mas tirando toda essa parte de lore, eu acho que Assassin's Creed Code Nome Red, ele tem tudo pra sobressair no quesito ambientação cidade. Em Ghost of Tsushima, nós vemos ali um mundo maravilhoso, mas é uma ilha. É só mato pra tudo quanto é lado. Tem pouquíssimos acampamentos ali. E são pequenininhos, coisa bem simples e tal. Não temos uma cidade. Agora imagina, né? Um Japão ali de 1600. Imagina uma cidade ali, um que outro, sei lá o quê, né? Recheada daqueles prédios maravilhosos, né? japoneses, onde você pode pular, subir, fazer parkour, capotar e não sei o quê. Pô, isso seria lindo, né? E eu acho que seria um grande diferencial. As cidades. Precisa ser interessante, precisa ter uma iluminação da hora, precisa ter NPCs inteligentes na rua, precisa ter um parkour fudido. Eu vejo com o Assassin's Creed Mirage uma vontade, né? De mostrar que o parkour é algo importante dentro da franquia. Eu espero que eles levem isso adiante. porque nos três grandes jogos da franquia, né? Os três últimos RPGs. Mano, a gente não teve parkour, saca? A gente teve ali escalado. Isso por quê? Porque a gente não teve uma cidade preparada pra isso, né? Desde Unity ali, a gente não tinha uma cidade preparada pra isso e voltou com Mirage. Uma cidade onde a gente possa fazer parkour à vontade. Não importa se o parkour é bom ou ruim, se é bonito ou se é feio, mas a cidade proporciona isso. Eu espero que com o Assassin's Creed Red, a cidade proporcionem e que o parkour também seja diferenciado, tá? Por estar numa nova engine, eu não gostaria, isso é muito pessoal meu e eu acho que a maioria vai concordar comigo, eu não gostaria que esse jogo usasse os assets de jogos anteriores. Nem do Unity. Nem do Unity. Que fosse assets novos. Novos, saca? Redesenhados, inteiros. Por mais que Unity seja o parkour mais lindo, pode usar ele como inspiração, sim, deve, na verdade, né? Mas que seja tudo novo. Que você olhe o bagulho e fale, caraca, eu nunca vi algo tão bonito e tão bem feito e tão caprichado assim. É possível? Não sei. É um desejo pessoal. O que vocês acham? Discorda? Concorda? Comenta aí. Voltando aqui rapidinho no lance da fantasia, eu falei pra vocês, eu não queria que esse jogo ele tivesse o peso fantasioso, né? Porque Assassin's Creed em sua essência, você querendo ou não, você tendo chego agora ou tendo chego desde o início da franquia, é importante saber que Assassin's Creed, ele é um jogo, sim, de mundo aberto, ou cidade aberta, que seja, sempre foi, né? Um jogo de mundo aberto, tal, em terceira pessoa, ação e aventura, tá? Com foco em furtividade, assassinato, pesquisa, estudo de adversários, isso é Assassin's Creed, né? Só que nos últimos jogos a gente viu muito, um jogo muito de fantasia RPG, né? E embora eu queira que ele siga a essência, fantasia, cara, é quase que certo que esse jogo ele vai ter dragão, ele vai ter Onis, ele vai ter muita fantasia, cara. Tá na cara. Eu acho que, sinceramente, eu acho que seria um pecado não explorar a mitologia do Japão, porém, a maneira com que eles fazem isso é o que me desagrada, entendeu? Até nisso, Ghost of Tsushima é superior, porque Ghost of Tsushima, ele te entrega uma experiência a um bilhão de vezes ali, pé no chão, historicamente falando, o que poderia ter acontecido e aconteceu, tal, pá, como base, né, em um acontecimento real, tal. Mano, você quer enfrentar monstros, você quer ter poder, você quer enfrentar Oni e tal, tem um modo dentro do jogo separado pra isso, que é o Lendas, você entra no Lendas, beleza, você é ali um cara, um bichão brabo mesmo, que solta os poderes e fica muito louco e enfrenta uns Oni. É isso. Saca? Se eles fizessem dessa maneira, eu acho que seria absurdamente bem-vindo e toda a comunidade iria adorar, porque quem gosta dos jogos assassins como tem que ser, iria jogar o jogo base, quem gosta de mitologia, iria jogar o jogo base e depois iria jogar esse modo aí também, né, mas conhecendo a Ubisoft, eu acho que isso aí é só um sonho meu mesmo, eu acho que eles vão lotar de dragão zaiada pra tudo quanto é lado do jogo, a loja vai ser extremamente grande, pô, 3 anos de suporte, se isso for verdade mesmo, pode ter certeza que vai ter mais coisas na loja do que em game, isso é um fato, tá ligado? DLCs, vai ter muita DLCs também, espero que diferente de Valhalla, onde as DLCs não agregam nada, na minha opinião, são só histórias da Eivor, né, eu espero que as DLCs desse jogo, do Red, instiguem de verdade a galera a gastar o seu dinheiro, né, que recompense a galera que pague por isso, porque, pô, você pegar ali uma historinha nada a ver pra jogar, pô, é triste, tá ligado? Ah, é legal, ganha umas roupinhas novas, tá, joga mais umas horinhas ali inéditas do game e tal, mas se não agregar nada, não faz sentido, saca? Eu espero que a Ubisoft tenha aprendido com seus erros, mas a verdade é que a gente só vai saber quando o jogo sair, né, qualquer novidade, e esse é o apanhado de coisas que eu tenho, que eu lembro, que eu entendo que existe sobre esse game até o momento, tá, obviamente pode ter mais coisas por aí, e se você lembrar de alguma coisa, pode comentar também, é muito bem-vindo, já falei que vai agregar bastante, e qualquer coisa que sair de novidade, eu também vou estar trazendo pra vocês, tá bom? Obrigado por tudo, um beijo no seu coração, vamos aguardar qualquer anúncio aí, valeu! Tchau!